Agora que já está furado as traveiras, vou instalar o cavalete, preparar o cavalete. A madeira está aqui, vou fazer o pé do cavalete primeiro. O que eu faço? Coloco uma lixa, porque a rabeca tem uma curvatura aqui, né? Então eu coloco uma lixa em cima, venho com um pedaço de madeira. Vou lixando aqui, que é para dar a forma certinha, quando o cavalete assentar, assentar no formato certinho da tampa. Para essa rabeca, eu estou usando um cavalete de cumaru, a madeira mais dura, vai dar um som mais agudo. A gente vai lixando até ver que a lixa alcançou até aqui nas bordas. Para ela chegar aqui na borda, porque já está na medida. É importante manter o cavalete bem retinho, porque se você deixar ele deitado, passar assim, na hora que você colocar no instrumento, ele vai ficar de lado. Então manter ele sempre bem retinho assim. Vai ser o fundo dele para ver a retinha. E aí, olha, encaixa perfeita. Está vendo? Aí está pronto a parte de baixo do cavalete. Agora eu vou passar na lixadeira para deixar ele no formato melhor. Eu vou passar na lixadeira para ver. Eu vou passar na lixadeira para ver. Então vamos lá. A CIDADE NO BRASIL